A presidenta falou também sobre a contribuição no faturamento das empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamentos. Pode ter certeza que o Brasil vai sair dessa crise, vai sair ainda mais forte, até porque o Brasil tem fundamentos sólidos. Nós passamos por dificuldades conjunturais e isso garantirá que o país sairá com outro patamar, podendo continuar a crescer, garantindo os empregos que nós criamos e garantindo a renda que nós conquistamos. A desoneração da folha foi importantíssima e continua sendo. Se ela não fosse importante, nós tínhamos eliminado e simplesmente abandonado. Todos os setores estão comprometidos com uma melhoria das condições fiscais do país. Ela é hoje, a desoneração da folha, uma realidade. O que nós garantimos é que haja um reajuste nas condições. Será sempre um instrumento, que não é um instrumento pura e simplesmente de ajuste fiscal. É um instrumento que vai permanecer agora. Em certas conjunturas, tem de ser reajustados ou para cima ou para baixo. Agora foi para cima.